Oi, aqui é o Cabral. Antes de começar o vídeo, eu quero dar um aviso importante. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino, marcando a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Dessa forma, você será notificado toda vez que for publicado um vídeo aqui no canal. Aguarde alguns segundos que o vídeo já vai começar. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui em que tá falando é Gabriel Cabral. Estamos aqui no Crossfire América Latina, no mapa castelo. Vamos jogar aqui, galera, com os especialzinhos aí. Ganhamos essa M4 muito louca aqui, M4 dourada. É muito massa ela. Vamos lá procurar esses carinha. Onde é que eles estão? Vamos pular aqui, né? Cadê ele? Ixi, vamos olhar aqui, vamos olhar aqui. Provavelmente ele deve estar aqui, né? Nem sinal dele, cara. Olha, ele já matou meu brother lá na área, velho. Rápido. Vamos pular aqui a janela. Isso. Isso, bora entrar aqui na torre. Ele já deve estar plantando já a bomba. Nossa, cara. Cadê ele, velho? Aí, plantou, plantou, vó. Bota a cara, bota a cara. Meu Deus. Velho, ele tirou um bocado de HP meu, velho. Com a granada. Pera aí. Vou pegar ele aqui de costa. Cadê esse cara, rapaz? Velho, velho. Que lindo. Toma. Venha, defusa logo aqui. Opa. Toma. Ah, 9 de HP. Nem precisava eu dar a HS. Nossa. Ele tá sozinho, mano. Cadê os caras aí? Daqui a pouco tem que entrar mais gente, velho. São 13 rounds. Vamos ruxar aqui pela torre. Agora sim. Tá entrando mais gente. Tá entrando mais gente. Cadê, cadê, cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o outro cara que vai entrar? Deixa o outro cara nascer. Vamos ver se o outro cara vai nascer. Se ele não nascer, a gente mete vara nele. Nossa, o cara não nasceu. Ele deve tá na A. Tá na A. Corre, corre, corre. Não, ele tá na B de novo, velho. Vamos ruxar aqui logo aqui. Que a gente já vai bater de frente com ele. A galera já tá entrando aí. Agora vai ficar massa, hein. Vamos largar a granadona lá. Não! Desgraçado, rapaz. Ele me... Rapaz. Pera aí. Esse... Ô, velho. Cadê o pessoal que tava entrando, rapaz? Só tem um lá no time dele. Eu vou por aqui. E eu tenho que me bater de frente com ele. Ele só pega na covardia, rapaz. Vem, aparece aqui, vai. Aparece. Ah, você é fraco aí. Morreu já, seu lerdo. Nossa, só tá entrando o cara no nosso time, mano. No time do outro carinha só tá ele. Nossa, velho. Vamos ver aqui, vamos ver. Cadê ele? Cadê ele, rapaz? Olha, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ah, velho. O cara papou meu kill, velho. 83, velho, se eu disser. Caldo. Aí, agora entrou um milky lá. Entrou um milky no... Na... No time contra. Olha, entrou mais outro. Agora sim o negócio vai ficar bom. Vamos lá, vamos lá. Entra aqui, entra aqui. Isso. Cadê, cadê? Não, 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 não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Toma. Isso. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Meu Deus do céu, não. Ah, velho, 63. Tem mais dois ali, dois. Um 63, outro 100. Aí, ó. Mata ele, rapaz. Pega ele, velho, na moral. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Os caras vão lá, velho. Eu tenho certeza. Os caras vão vir por aqui pela lá, velho. Então a gente já corre. Provavelmente tem um aqui logo de primeira. Cadê? Ixi. Então vão estar aqui, ó. Vão estar aqui, ó. Temos que ter muito cuidado que eles vão estar aqui. Vamos aqui. E agora nada. Beleza. Toma. Vamos, vamos. C4 aqui. Oxente, rapaz. O cara já veio certo, velho. Rapaz. O cara nem esperou me ver. Já largou. Vamos jogar uma de sniper pra ver se dá resultado, né? Vamos lá. Sniper. Eu sou sniper. Artigo 157. Bota a cara aí pra poder morrer no bom. Cadê? Isso. Não, não, não. Sai daí. Oxi. Os caras tudo doentão, velho. Sai daí, rapaz. Eu quero morrer. Ó o outro. Eita. Vamos sair dali que ali tem barret e tem a W em ferrugem, cara. Nossa. Vamos ficar aqui de toca. Largaram alguma coisa ali. Passou um. Eita, eita, mano. Isso. Já foi um. Acho que já acabou, hein? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso. Lindo. Cadê, cadê? É A, é A, é A. É A, é A. Tem alguém em C4 aqui? Não, né? É A, pô. Os caras tão na A, pô. Ó lá, ó. Tá vendo? Tudo A. Ó, só tem um lá, né? Vamos lá, vamos lá. Corre. Vamos botar pá aqui que corre mais rápido. Ó lá, ó. Tem que ser aqui, ó. O amacete é esse. Ah, errei a granada. Isso, moleque. Boa. Deixa eu defusar. Isso. Boa. Valeu, valeu. Isso. Não me dê catanada, não. Toma a pasada aí, ó. Toma a pasada. Toma. Certinho o tiro ali, você viu? Vamos lá na A. Vamos lá na A reforçar, né? Porque os caras conseguiram plantar a bomba. E isso não pode acontecer. Vamos lá. Aliás, não. Vamos entrar aqui pelo portão. Pra ver se a gente consegue matar uns dois. Não. Ah, velho. Que cagada, velho. Velho. O time tá horrível, velho. O time tá horrível. Vamos ver se a gente consegue resolver isso daí. Agora estamos de sniper. O negócio vai mudar, rapaz. Olha, olha. Olha, apareceu um gaiato ali, ó. Oxi. Ah, velho. Por cima, mano. Que lixo que eu sou, velho. Velho, o time tá tomando lavada, cara. O time tá tomando lavada. Vamos deixar a sniper mesmo. Dar umas pasadas aqui. Nossa, mano. Tá tenso, hein. Tá tenso. O negócio tá... Complicado. Vamos voltar aqui. Eita, já tem gente aqui, hein. Sai daqui. Já tem gente aqui, mano. Errei isso, velho. Bota a cara de novo. Ah, não, velho. Tô errando muito. Ah, não. Para que isso tá feio, velho. Nós tá muito raivoso agora, vô. Me querer matar todo mundo. Vou matar todo mundo, rapaz. Que nada. É agora. Oxe, cadê os caras, velho? Nossa, velho. Tá tudo lá. O resto tá lá. Nossa, vamos lá, vamos lá. Tem ninguém aqui. Ninguém encontrado galpão B. Olha. Olha, já tem um. Só tem um agora, velho. Não matamos nada, velho. Vamos largar a granada lá. Quem sabe, né? Ixi, achei nada. Deve tá a torre. É torre, pô. É torre. Ixi, é rampa. Pega lá, pega lá ele. Invade todo mundo. Isso. Pelo menos matei um. Toma. Vamos largar uma snipada aqui na rampa. Negócio tá louco, vô. Ixi, rei, vô. Cadê? Tem mais? Tem nada. Os caras já sabem que tem dois snipers aqui. Aí fica com medo. Ixi, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha, o cara matou, velho. Eita, acho que nasceu um aqui agora, hein. Eu acertei na cabeça, rapaz. Como foi que não matou, rapaz? Impressionante isso daí. Olha, ele matou outro ainda. Velho, tamo muito ruim, velho. Começamos até legalzinho. Depois demos uma recaída aí. Mas temos que recuperar, cara. Pelo menos o time tá ganhando. E isso é o que importa. Eita, já tomaram aí, hein. Isso. Tem mais um aqui? Será? Tem nada. Aê. Opa, agora sim, hein. Agora gostei. Os caras só ficam em rampa, né. Então vamos lá também. Pra ver se conseguimos caçar alguma coisa. Sai daí. Sai daí, velho. Isso, já foi um. Aparece o outro. Ah, velho. Eu ia matar, hein. Pô, esse cara mata geral de... De... De pistolinha. Pera aí, aqui deve ter alguém. Ó lá, vamos lá, ó. Isso, vamos atacar. Vamos atacar. Ele tá aqui. Cadê ele? Isso, toma. Pasada na cara aí, ó. Pá. Pá. Toma, seu miserável. Vem, vem que aqui tem sniper. Vem que aqui tem sniper, moleque. Bota a cara aí, vai. Cadê? Eita, errei, mano. Errei de novo. Tá ali. Meu Deus, cara. Isso, agora só faltou outro. Não, eu acertei, vô. Velho, tá muito ruim de acertar, velho. Isso, cadê o outro? Bota a cara. Ah, não. Falta pouco. Isso, moleque. 3K, moleque de snipada. Vamos jogar de arminha agora. Vamos rushar aqui. Os caras já estão ligados que é rampa. Então a gente sobe ali na torre e mata geral. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui, aqui. Esse é o caminho da morte. Vamos lá. É aqui, é aqui, hein. Cadê, cadê? Eita. Não, não, não. Larga a granada. Isso, boa. Ah, velho. O outro ficou quase morrendo. Nossa, velho. O parceirinho ali tomou um tirão na cara e aí perdemos o round. Mas estamos aqui de volta. Só tem três carinhas lá. Eita, já foi um, hein. Deve ter um aqui. Cadê, rapaz? Cadê? Eita. Isso, já foi um. Meu Deus. Ai, tem outro ali. Nasceu agora. Nasceu agora. Pera aí. Nasceu agora. Pera aí. Meu Deus do céu, meu Deus. O negócio desce, velho. Caramba, velho. O cara que entrou agora levou geral do time, velho. Geral do time morreu. Nossa, mano. Vamos jogar Sniper aqui que eu tenho quase certeza que a galera vai vim B. E aí eu vou matar todo mundo, sabe como é? Eita, olha. O cara já atirou aqui. Parece que tem gente matando ele. Cadê? Opa, já fui, hein. Olha, o cara já tá aqui. Esse cara aí, David, levou geral no outro round. Levou geral mesmo. Ele já tá ali, ó. Velho, esse cara joga mais, velho. Pessoal, o negócio começou a ficar feio. Colocaram Skylight e... 9A91. E aí o negócio já tá meio feioso aí. Opa, levei o que joga mais. Levei o que joga mais. Ixi, mano. Tomei essa bala aí. Já era. Cê é louco? Cês viram o que o Milk fez, cara? Levou 3 de vez. O cara mitou ali, hein. Vamos lá, vamos continuar aí. Provavelmente o último round. Vem, apareceu logo uma aqui pra tomar bala pra mim. Vem. Ih, nada, velho. Ah, cara, eu não acredito nisso não, velho. É, isso aí, timão. Ganhamos. Opa, pegamos o Ace aí. Ficamos em primeiro aí, ó. Que beleza. Tá aí pra vocês, galerinha. Mais uma partida de Crossfire América Latina. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.